O homem do gás, me dá carona, me dá carona Passa de vela, sai com a menina É tudo que eu vim ter gás, você nessa carreira Ô meu pai, cadê a buzina, cadê? Queimou, queimou Você tá com ela, tá perto Eu sei onde você morra, vem Vai e senta, relaxa com esse sorriso e calma Vai e senta, relaxa com esse sorriso e calma E vai e senta, ô gente Vamos juntos, vamos juntos Ô meu pai, cadê a buzina, cadê? Joga, joga, joga O sábio já, né? A canha do brail é o bocadão Aonde? Até que o mar não começou Tá no cantinho, mano, deixa eu dar pro beco Não quer matar o verdadeiro Pista, cadê a buzina? Joga, joga Toma aqui, princesa É a pizza É a pizza, é essa aí É o melhor da região É o melhor da comida Vem e vai e senta, relaxa com esse sorriso e calma Vai e senta, relaxa com esse sorriso e calma Vai e senta, relaxa Segura o Tiago Covarde, vai e senta Joga, tigrão Quem é esse? Quem é esse? Diversamente, eu tô compado Vamos aqui pra vocês Obrigado pelo carinho, hein? Cheiro Mais tem mais, tem mais Pera aí, não Pera aí, não Pera aí Pera aí Como é que é? Eu sou teu fã, Baitão Eu sou Baitão, não Leva pra tua casa Eu sou teu fã, Baitão, não Pega o teu papel Estou indo A Deus que você vai pedir essa aí Vá Esse é o meu irmão, o rei O rapaz, obrigado Descobre a gatinha Eu vejo meus dois Sentir o teu corpo no meu Amor à distância Dá muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade O que é? Que me ama Arruma a barra e vem Simbora Vem, abrindo Cheira tua mão e vem Cheira tua mão e vem Vem se jogar com o seu dedo Pega a barra e vem Abra, chegou Cadê a barra e vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Deixa o aberto e vem Deixa o aberto ir, rapaz Deixa o aberto ir Salve o que ele tem, né gente? É o Jesus Ele tá chegando, tá chegando E tu quer esquecer a mulher, hein? Pera lá Tá tendo uma outra coisa, hein, Jequinha? Gente, obrigado, viu? Deus abençoe Deus abençoe Quero que eu vou com a Block Beats O casal CrossFit Cara, que tem pizza e açaí No mesmo lugar Tu tá doido? Todo tipo O que eu sei se trabalhei Não, eu chego bem Não tem jeito como é violento É top, viu? Saudade Sinto-me Tudo bom, gente? Tudo bom, gente? E tu? E me ama Bora dançar um pouquinho Vai, 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 vai Vem, simbora Vai, 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 vai Abre e fecha Abre e fecha Pega o Anabari Pega o Anabari Vem Vem se juntar Ela botou a terceira marcha Miserato E pega o Anabari Vem, vem Pega o Anabari Vem Pega o Anabari Cuidado de mim Segure Pega o Anabari Vem Rapiça Pisa e açaí, gente A gente chegou com tudo Esse é o lugar certo Vai, meu amor Vai, dá, meu amor Pera aí, viu? Pera aí, não Pera aí É um poste É minha nossa senhora O flash dele é bom E você, meu querido? Diga seu nome Olha Gente boa, né? Oi, meu amor Segura o lenço A gente chegou com tudo Olha, coração Olha a criançada aqui Eu tô lindo Rapaz do tudo bom Deixa ele Segura aí, Pedro Segura aí E você, meu amor? Tudo bem? Tudo bom, princesa? Ô, meu lindo Deus lhe abençoe Ainda que o caminho Sobre o vale Ele sabe O salmo, rapaz Traga a família aqui Broca pizza, tá bom? Pizza e açaí Ô Vixe, não deu nem moral Cachorro Classe média alta, hein? Cachorro sabe Deixa eu falar Que esse homem E aí, meu lindo? Como é seu nome, Lé Santana? Ezequiel Ezequiel Ezequiel? Ezequiel, safadão Por quê? É teu marido? Aí é Até ela saber É quietinho E conquistou teu coração Agora eu te pergunto Ela gostou de pizza Onde é açaí? Escolheu um outro Os dois Os dois Os dois? Tá fazendo o que aqui fora, meu amor? A gente chegou com tudo Já conheciam a gente, vocês? Não conhecia? Não Por quê? Comecei a subir hoje Olha aí, gente, tá vendo? Porque é novo, ela disse É isso aí Por isso que a gente tá fazendo esse mexer aqui Pra vocês que estão dentro de casa Pra vocês que estão do outro lado Pra vocês que são vizinhos Pra vocês também que são amigos Pra vocês também que tem loja Conhecer o trabalho da gente Tá bom? Proque, pizza, pizza e açaí A gente aqui é completo, hein? Tem um caso sério que tá acontecendo aqui Obrigado pelo caminho Deixa o Riz aqui, vem cá Quem é? Qual o seu nome? Wesley Qual a sua situação neste momento? Já me deixou por uma semana Ah, foi mesmo? Gente Gente Você tava liso? Tava não, mano Que diabo foi isso, homem? Free Fire, mano Deixa disso Ciume, mano Como é o nome dela? Você quer voltar pra ela? Pera, pera Não importa o que ela fez O que importa é o amor, não é? Meu Deus Se você fosse escolher um carro Qual carro você escolheria? Eu tenho dois O Fiat Toro e a Hilux Qual que você quer? O Toro Olha como Deus é bom Eu sou ele Esse homem sabe do que quer, gente A gente tá com o homem Diante de um homem determinado Como é o nome dela? É Clara Era? Não, peraí É Clara Samuel ou Clara? Clara Clara Ó, três mil de novo Jesus, Jesus, Jesus Jesus é milha Grande homem O papai não tá ali Olha que bacana, gente Voltando ao caso de família Vamos voltar aqui É Clara o nome dela, né? É Clara Onde quer que você esteja Sim Perdoe esse homem Ele ama você Ele quer você Ele quer te dar pizza E açaí aqui no ProPizzas Aqui tem os dois Perdoa ele Você vai ter um vale alimentação Grande aqui nessa casa Tá bom? O cara pegou o auxílio hoje, moleque Você quer dizer alguma coisa pra ela? É não, só quer dizer que eu amo muito ela ainda Tá aí, ó Se ele fosse preso, ele ainda ia te amar O negócio dele é Pablo Ele te ama Tá bom? Volta pra ele Será que ela volta, gente? Será? É assim mesmo, né? Vai, Pedro, manda mais uma, vai O mago não chora Para continuar essa história Acesse agora o nosso canal, o nosso link E você vai saber se ela vai voltar pra ele ou não, tá bom? Ela volta agora Acesse Sky Traga ela pra cá, ó Joga de grau Pizzas aí Vai, coração Segura o celular, segura A história é pesada É bom voar, né? Eita, coração de velho Vem, vem Vai gravar, né? Dentinho proções Bota a pizza Vai, dentinho Vai, dentinho Vai, dentinho pra aqui, ó Vai, vai Vai, bateu Bateu Vai, usamos, Thiago Usume Que novo, pelo amor de Deus Eu não aguento na corrida, não Janta a rua, não vou passar, não, é? Mancha E hoje a noite promete E vem dançar o meu piseiro O som de paredão E as bebê senta pro chefe E vem cair no desmanteio Hoje a noite era Uhul Eu não aguento pra correr, não, mano Puzita Se escolhe, pirate Acho que eu vou rodar Pro chefe E vem cair no desmanteio Amei, sou que Ô, pai Mulher, me escura Oh, Jesus Vai Deixa eu ver Você tá pisando, Cesar Eu tô aqui Você é bom Vem aqui, aqui Oi, Luque Eu tô aqui 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 Eu tô aqui